E a gente vai contar agora uma história que inspira, a história da Ananda Figueiredo, um estudante de 17 anos que foi aprovada em uma das faculdades mais renomadas do mundo, o MIT. Danilo Tavares traz os detalhes. Disciplina, foco e fé são os pilares que sustentam a caminhada acadêmica da estudante Ananda Tereza Santos Figueiredo, de apenas 17 anos. Aprovada para o curso de Astrofísica do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, nos Estados Unidos, a Paraibana é um exemplo de persistência, dedicação e realizações para muitos jovens que, assim como ela, têm o sonho de estudar no exterior. A adolescente, que sempre apresentou alto desempenho escolar, recebeu a notícia de sua aprovação no último dia 14. Além do MIT, ela também foi aprovada em outras cinco universidades americanas. No dia que saiu a decisão, nós estávamos todos como bons brasileiros, né, gritando. Eu, pessoalmente, foi ainda processar exatamente o que isso significa, porque é tão diferente de como a faculdade funciona no Brasil, que às vezes algumas coisas ficam um pouco perdidas na tradução, né. Então, atualmente, eu estou... Quando minha família toda, a gente tem, a gente está tentando passar por esse processo de planejar e entender exatamente o que isso significa juntos, e está sendo fantástico, eu estou extremamente grata. Filha dos radialistas Aníbal Júnior e Duda Santos, Ananda sempre foi motivo de orgulho para a família, que nunca mediu esforços para ajudar a jovem a alçar voos cada vez maiores. Os pais revelam que nem sempre foi possível financiar os estudos da filha, mas com os esforços e a ajuda dos familiares, Ananda conseguiu, ao longo de seu percurso, diversas bolsas de estudo em instituições de ensino no país, até se mudar para os Estados Unidos, onde tem feito os últimos três anos o equivalente ao ensino médio no Brasil. E é aqui do seu quarto, no bairro do Cristo, que Ananda segue uma rotina de estudos. A estudante está terminando o ensino médio, mas já aprovada no curso do MIT. Atualmente, a jovem concilia o último mês de aulas na escola americana, de forma remota, em virtude da pandemia, com a expectativa de início das aulas na faculdade em setembro. Ela ainda aguarda resultados de outras universidades americanas, mas os planos são de que ela volte aos Estados Unidos, caso as aulas retornem presencialmente. Eu estou em aula remota. A minha escola, particularmente, deu a opção de estar tendo aula presencial ou remota. Eu escolhi remoto, até porque a Flórida, que é onde eu moro, estava com muitos casos na época. O MIT ainda não confirmou nada, mas eles dizem que tem esperança que possa ir todo mundo em pessoa para as aulas no próximo semestre. A mãe da estudante não consegue esconder o orgulho e conta que, desde pequena, conseguia perceber a capacidade de desenvolvimento da jovem e ressalta a importância do apoio familiar para o futuro dos filhos. É necessário o apoio dos pais, é necessário o apoio de quem está no entorno dos irmãos, para que um ser humano consiga evoluir, porque ninguém faz sozinho. Então, pais, apoiem o sonho dos filhos de vocês. Pais, escutem, olhem nos olhos dos filhos de vocês. A nossa maior riqueza é a família, a nossa maior riqueza são os filhos. Fruto de muito empenho e um grande apoio, o sentimento é uma mistura de saudade com alegria. Uma história que serve de inspiração para muitas famílias. Quando a gente é mãe, cada vez que o filho sai de perto da gente, é como se estivesse cortando, partindo o cordão umbilical. Então, agora eu estou muito feliz de estar me vendo sem chorar, porque eu estou com ela junto. Mas quando ela viaja, meu mundo desaba. Eu não sei como fazer para administrar essa saudade, mas só o fato de eu saber que ela está bem, eu acho que isso dá aquela sensação boa no coração da gente, né? É um alento. A Nanda, que também é apaixonada por arte e estudou atuação, destaca a importância de abraçar suas paixões e estudar o que ama. A jovem paraibana revela que não tem intenção de parar por aqui e conta seus planos para o futuro. Claro que sempre tem a possibilidade disso mudar nos próximos quatro anos, porque lá a faculdade dura quatro anos. Mas o meu plano atual é continuar na carreira de astrofísica. Lá é muito comum que você vá até o PHD para conseguir seguir carreira e virar uma professora cientista. Parabéns, então, a Nanda e sucesso!